Vamos aprender a fazer esse sorvete de ovo maltine? Então... Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje... Nós vamos mostrar para vocês como fazer um sorvete de ovo maltine sem lactose Dificioso, duas opções, como massa, sim, para tomar no copo, na taça Ou picolé, que é um tomelo, já está demorando, ela não esperou A gente finalizar o vídeo para ela mostrar para vocês, já quis comer já Então, vamos estar deixando todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo, tá? E vocês vão conferir com a gente passo a passo como nós fizemos Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Se inscreva. 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 Então é isso. Um beijo a todos. Se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau.